Oi gente, tudo bem? Quem não me conhece ainda, meu nome é Elisa Martins, tudo bem com vocês? Estou aqui pra falar do meu, do seu, do nosso amado e glorioso Botafogo de futebol, é gatas? Tudo bem? Bem, eu vou falar rapidinho do jogo de sábado. Botafogo jogou com o Curitiba sábado, graças ao meu bom Deus, todos os que estavam na zona de rebaixamento foram muito mal. E o Botafogo, pelo menos, ganhou um pontinho. Ganhou não, eu na minha concepção não acho que empate que o Botafogo ganha, ponto, pra mim ele perde dois pontos. Um jogo muito fácil, que ele poderia ter ganho, o Curitiba nem parecia que queria ganhar, ou queria jogar o jogo, o Botafogo conseguiu empatar. O Botafogo é assim, a garra dele é pra conseguir empate. É um time que se sente satisfeito com o empate, joga pra empatar, se ganhar, ótimo. Se empatar é uma loucura. É aquele time que se acomoda, que gosta de empate, é uma coisa impressionante. O time jogou muito mal, de novo, né? E eu ainda não vi o Botafogo jogar aquela partida espetacular, não consegui ver. Até porque o nível do elenco é péssimo, eu acho muito fraco, o time é muito fraco. Mas são coisas que a gente já sabe, não vou ficar aqui enchendo o saco de vocês. Mas a gente já sabe que aquela zaga é fraca demais. O meio, eu tenho pena do Camilby, né? Acaba ficando sobrecarregado. Ataque. Nós temos três atacantes que não valem um. E eu ouço dizer assim, ah, o Flamengo é o Luiz Henrique, que o Luiz Henrique vai dar jeito. Gente, eu aposto que se você tirar esse problema, botar o Luiz Henrique pra jogar, vai ser a mesma coisa. É outra porcaria. Então, é três atacantes que nós temos que não valem um. Então, não adianta. O Botafogo tem que se reforçar, gente. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo. Nós não temos elenco, nós temos um time. Porque o problema é que você tem que ter um reserva pra cada posição. Isso não se tem, só tem porcaria. Estão se machucando demais. Tem que ver a parte, por que estão se machucando demais. Fica muito tempo no departamento médico. Isso tudo tem que ver. Eu, sinceramente, se eu sou dirigente, já tinha mandado todo mundo embora. Porque não é possível a preparação física ser tão ruim. Botafogo é o primeiro a se cansar sempre. Tá péssima a preparação física. Sempre tá se machucando, sempre tá tendo lesão, sempre tem alguém no departamento médico. Demorado demais pra sair do departamento médico. Então, já tinha que ter vazado esse pessoal aí. E ver qual é a causa disso. Porque tem algo estranho no reino da Dinamarca, gente. Muito estranho. Muito, um alto índice de lesão sempre. Toda hora tem lesão. E a demora da pessoa se curar, do jogador se curar. Tem que olhar isso aí. Então, sábado empatou. A sorte que ficou fora da zona de rebaixamento. Mas é uma coisa que todo jogo a gente fica com o coração na mão. Será que vai? Será que não vai? Sábado é esse jogo difícil contra o Flamengo. Botafogo, abra o seu olho. Abra o seu olho. Sábado, talvez o Carly volte depois de dois meses no departamento médico. É o que eu tô falando. E é aquele lance que eu botei lá no Facebook. Ele tava inseguro de jogar. Gente, fala sério, hein. Deus queira que no sábado ele volte e jogue bem. Porque não adianta voltar e jogar mal. Se vem com essa palavrinha zagueira e fala que tá inseguro. Pô, eu não vou nem dizer palavrão aqui. Mas eu acho um absurdo. Mas, talvez volte no sábado. Então, sai aquela pereba Renan Fonseca. Fica menos pior. Fica o Carly com o Emerson Santos. Né? Pra sábado. Ingressos pro jogo de sábado do Campeonato Brasileiro. Vai ser sábado na Arena Botafogo. A estrela do Botafogo. O time titular na Arena Botafogo. No estádio lá na Arena do Governador. A venda de ingressos começa na quarta-feira. Eu tenho os precinhos aqui. Norte B. R$50,00, R$625,00. Leste C. R$60,00. R$630,00. E oeste Social. R$100,00, R$650,00. Começa na quarta-feira, gente. Quer dizer. Vamos ver. Eu acho os preços dos ingressos salgadérrimos. Para o nível de futebol que está o Brasil, está altíssimo. Depois eu pergunto por que os torcedores estão sumidos. Não. O pessoal tem mania de pegar na pedra do C. do Botafogo. O C. do Botafogo não é burra. Ela não é manipulada. Ela vai quando... Primeiro. O time condiz com as tradições do Botafogo. Esse não condiz. Segundo. Quando o time demonstra a raça, a disposição e a vontade de ganhar. O time também não demonstra. E quando tem um monte de baranga que joga pior. Porque muito jogador aí, né? Pelada. De casado quanto solteiro aí, né? Ou de cumpadre quanto com mal. E etc. Então. Torcedor do Botafogo não é burro, gente. Vai gastar o dinheirinho dele. Vai gastar. Olha só que eu me surto do preço dos ingressos. Vai gastar para ver isso. Mas não vai mesmo. Então. Tem que começar a rever o preço dos ingressos também. Que está muito caro. Então. Com relação ao jogo de sábado. É isso aí. Carlinhos deve voltar. Mas isso aí. Na sexta-feira. Eu posto um novo vídeo falando a respeito desse jogo. Vamos agora falar do jogo de quarta-feira. Como eu já falei. Deve ser o time reserva do Botafogo. Que vai enfrentar o Bragantino. Em Bragança Paulista. Pela Copa do Brasil. Às 19h30. Em Bragança Paulista. Contra o Bragantino. Só deve o Sidão. Ser o jogador titular. O resto deve ser tudo reserva. O Botafogo não vai com o time titular. Então. Se já é o sofrimento. Com o time titular. Você imagina com o time reserva. Por ela. E eu estarei com vocês. No Face. Na Nação Elística. Escrevendo o jogo lá para vocês. Quem me acompanha. Estão todo mundo junto. Na quarta-feira. Pagando os nossos pecados. Espero que o time reserva. De repente. Não surpreenda. E ganhe. Do Bragantino. É. Uma coisa muito importante. Eu nem dormi. Fiquei muito triste. Quase. Chorei bastante. De saber. Que hoje. Não sei até. Ano que vem. O que pode acontecer. Botafogo não vai participar. Da primeira lei. Ano que vem. Não é triste. Não vai participar. Gente. Olha essa coisa. Estou preocupadíssima. Fiquei triste demais. Que ótimo. Para vir uma ótima notícia. Não vai jogar aquela porcaria de campeonato. Na sua segunda edição. Que uma porcaria. Gente. Fala sério. Você é só um caça-mico. Safado. Você é vergonha. Então. Não vai participar. Da segunda edição. Daquela coisa. Chifrinha. Onde o Fruta foi campeão. Esse ano. O campeonato da primeira liga. Tá não? Uma coisa muito importante. Que eu vou falar. Vocês viram o jogo da Eurocopa. A maioria deve ter visto de Portugal. Eu fico impressionado. Os caras cheios de dinheiro. Você viu no final do jogo? Né? Aonde no Brasil você vê isso? Nem time. Nem seleção. Todo mundo chorando. Que perdeu. Com vergonha na cara. Chorando. Triste. Que perdeu. O outro que ganhou. Emocionado. Tudo que ganhou. Cristiano Ronaldo. E o outro lá. Jogando lá. Você entendeu? É isso que no Brasil falta. Ainda perguntam. O porquê. Que o futebol brasileiro. Tá dessa maneira. É só ver. Os caras ganham milhões. Gente. E não se sentem melhores do que os outros. São builds. São simples. E os daqui. São tudo um bando de pereba. Tudo um bando de pedra de pau. Se achando Deus. E sendo tratados como Deus. Porque essa mídia aí. É triste. Porque é tratando igual bebê. E não joga rigorosamente nada. Pelo serviço de lição. Quem prestou atenção. Né? Consegue ver. A humildade. A garra. Tudo que nós não temos mais hoje. Não é não? E outra coisa que eu vou dizer pra vocês também. O Valdir Espinosa deu uma entrevista hoje. Ao Jornal Extra. Né? Valdir. Valdir Espinosa. Eu amo você. Você sabe disso. Não liga pra isso não. Com certeza vai ter um clube que vai te contratar. Mas é uma verdade. Os clubes brasileiros tem uma mania muito feia. Discriminam. Treinador mais velho. Ficam só falando das glórias passadas. E não sabe, né? O que o cara pode fazer hoje. Você é um estudioso. Você é inteligente. Você me deu, pelo menos, a minha maior alegria. Que com certeza eu não vou ter uma alegria igual. Mas não vou ter mesmo. Porque comparada a 20 anos, 21 anos sem título. A alegria que você me deu, eu acho que eu nunca mais vou ter. Espetacular. Então, não sabe valorizar. O Brasil é um país que não valoriza as coisas que tem. Mas pode ter certeza. Se depender de mim, eu vou fazer sempre a propaganda sua. Para o clube, sejam espertos. Contratem o Valdeo Espinosa. Porque ele é inteligentíssimo. É um baita treinador. E garanto, se tivesse o nosso Botafogo, estaria fazendo um trabalho maravilhoso. E não jogaria muitas barangas que estão jogando lá. E o time treinaria como efetivamente tem que treinar. Porque nem os fundamentos básicos esse time está tendo. Até agora não tem um padrão de jogo definido. Não sabe o básico. E acho que o Ricardo Guilherme já teve tempo suficiente. Para lá de suficiente. Para ter um padrão de jogo definido. E quem não joga nada, não jogar mesmo. Não é não? Bem, gente. Vou ficando por aqui. Curtam o meu canal. Eu estou aqui. Eu estou com um canal novo. Um canal no YouTube novo. Eu vou botar no meu Facebook. Vou botar nas minhas redes sociais. O link do canal. Curtam todos. Antes dos jogos e depois dos jogos. Vai ter vídeo novo no canal. Comentários sobre os jogos. Interação. Vai ter várias promoções. Então, fique de mutuca. Que vocês vão gostar. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Até quarta-feira da Narração Helística. E até sexta. Ou sábado de manhã. Para comentar sobre o jogo. Botafogo e Flamengo. Tá bom? Beijo grande. Tudo de bom. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Beijo. Boa cá.